Todo mundo falando do site da Guku Brasil Online, que está pagando todo mundo. E agora, nesse exato momento desse vídeo aqui, ainda é confiável, seguro? Funciona ou é golpe? Sim, funciona. E eu vou mostrar para você a prova do meu pagamento. Você vai ver aqui o saque que eu fiz no aplicativo da Guku Brasil Online. E vou falar também como fazer as tarefas e os saques dentro dessa plataforma. Mas antes, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos incríveis que eu trago aqui para você ganhar dinheiro com sites, aplicativos e plataformas online que paga verdadeiramente todos os dias. Tá bom? Então, vamos para o que interessa. Quando você começar a usar o site da Guku Brasil ou o aplicativo, você tem que ter cuidado se você for querer investir nessa plataforma, pois ela não é 100% de confiança. Pois se acontecer alguma coisa futuramente do site de não pagar, você não venha ter prejuízo. Tá bom? Então, agora quero te mostrar a prova de pagamento. Bom, vou entrar aqui na minha conta da Guku Brasil. Vou entrar pelo site oficial, mas você pode estar usando também o aplicativo. Você entra, pode usar o aplicativo e o site oficial também. Tá bom? Então, vou vir aqui na minha conta aqui. Aqui na minha conta. E logo em seguida aqui na minha conta, eu vou vir aqui em registro. É onde o registro está, que faz os pagamentos. Então, eu venho aqui em registro e logo em seguida vou clicar aqui sobre o cancelamento. Que é aqui onde fica os cancelamentos e os que foram processados. São os pagamentos que eu fiz. Então, eu clico aqui para vocês. Então, lembrando, eu fiz o primeiro pagamento aqui. Deu cancelado, porque eu preenchi os meus dados errados. Tá bom? Aí não foi processado. Aí daí consertei, ajeitei e fiz de novo. Então, tá aqui, ó. Bem sucedido aqui. Verdinho aqui. Quer dizer que foi aceito. Comprovaram e caiu diretamente na minha conta bancária. Aqui no site da Gugu Brasil Online. Agora, eu quero te mostrar aqui a minha conta que caiu diretamente no meu PicPay. Tá bom? Então, eu vou aqui. E aqui está o print que eu tirei da prova de pagamento aqui do PicPay. Como você está vendo aqui, aqui em cima aqui, eu deixei até marcado aqui. Então, aqui tem a data de que caiu na minha conta do dia 13 do 7, né? Então, foi ontem. E eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, no dia 14. E eu recebi esse pagamento no dia 13. Tá bom? Que foi ontem. Tá? E aqui, tem aqui... Esse aqui é o serviço de pagamento deles, né? Que é o CNPJ deles, que foi feito pelo pagamento. E me pagou pelo PicPay, tá bom? E aqui embaixo tem os resultados, tá bom? Aqui, eu recebi 425 reais. Eu saquei 500, mas só que eles tiram um desconto lá de juros. Porque esse desconto, se eu não me engano, é 15%, se eu não me engano. Então, ele abateu esse desconto aí. E caiu na minha conta 425 reais. Tá bom? Então, se eu entrar aqui dentro do PicPay, você vai ver aqui também os meus saldos. Quero ouvir aqui notificação. E aqui dentro do PicPay também eu tenho aqui o saldo que eles me pagaram. Cadê? Ele tá bem aqui, ó. 425 reais, tá? Na minha conta do PicPay aqui. Então, pagaram tudo direitinho. Tá funcionando ainda. Tá bacana. Tá bom? Então, pode continuar fazendo a sua tarefa aí, tá? Pode começar a usar aí a Gucu Brasil. Porque até agora, nesse momento que eu tô fazendo esse vídeo, tá pagando todo mundo mesmo. Conforme muitas pessoas estão falando, tá pagando todo mundo. Então, esse é o momento de a gente aproveitar. Mas, lembrando, com cautela. Pra que a gente não venha se desesperar aí. E querer invertir aquilo no nosso último tostão que a gente tem. Tá bom? Então, agora eu quero passar aqui pra vocês alguns passo a passo. Como é que é pra você estar fazendo as tarefas dentro desse aplicativo aqui. Eu vou estar deixando o link aqui abaixo do vídeo na descrição. E vou deixar fixado aqui também, nos comentários, fixado. O link pra você entrar e começar a usar o site oficial da Gucu Brasil ou o aplicativo. Tá bom? Então, se cadastra aí. Coloca o teu número de telefone. Cadastra uma senha nova. Faz o processo tudo direitinho. Aí, como é que eu vou... Entrou dentro do aplicativo? Como é que eu tenho que fazer as tarefas dele? Você vai vir aqui no menu em LAR. Aqui nesse menu principal aqui, é onde você vai fazer as tarefas. Clica aqui e eu quero te explicar o seguinte. Muitas pessoas, elas estão errando fazer essas tarefas aqui. Porque ela vem nesses banners aqui que estão aqui disponíveis. E não é por aqui que você tem que fazer as tarefas, tá? Quando você é novato, quando entra, você entra como level zero. Você é VIP zero. Tá bom? Então, o que você tem que fazer? Você vai fazer as missões do nível zero. Então, você vai pegar aqui, ó, nível zero, aqui embaixo. Então, aqui tem nível zero, nível um, nível dois e sucessivamente. Você entra, começa no nível zero, tá bom? Então, você vai fazer as tarefas do nível zero. Então, você clica aqui no nível zero. Esse LV zero aqui, ó. Bem pequenininho. Clica nele e ele vai te dar todas as tarefas de nível zero. E essas tarefas de nível zero, o que você vai fazer? Aqui está todas as tarefas do nível zero. Então, é o seu nível. Então, você simplesmente vai clicar em algum... Em alguma desses objetivos aqui, ó. Para você fazer as suas simulações de compra. Então, você escolhe aí qual é a simulação de compra que você quer fazer aqui na Gucu Brasil. E aqui, logo em seguida, você vem aqui, ó. E clica aqui em Junte-se. No momento que você clica aqui em Junte-se, você já vai começando fazendo as suas tarefas, tá bom? Então, quando você clica em Junte-se, você já vai estar ganhando aqui... Ele vai estar oferecendo no nível zero, dois reais. Então, todas as tarefas que você está fazendo por dia, você vai ganhar dois reais dentro da Gucu Brasil. Então, está funcionando, não é golpe, está pagando de verdade, tá bom? Então, é assim que faz as tarefas, tá? E agora, eu quero mostrar aqui para vocês a outra parte do saque no momento que você juntar esse dinheiro, tá bom? E aqui também você pode estar subindo de nível também para o nível 1. Também com o próprio dinheiro que você ganhar dentro do aplicativo sem precisar investir. E para você estar fazendo o saque, você vai vir aqui em Minha Conta, onde estou marcando aqui para vocês. Clica aqui em Conta e logo em seguida você vai vir aqui, ó, Submeteres Retiradas, tá bom? Vem aqui em Submeteres Retiradas, clica aqui em Submeteres Retiradas e você tem aqui o valor disponível. Como eu sou nível 1, eu sou nível 1, eu só tenho disponível para mim 300, 500, de mil até 2 mil. Mas com certeza no nível 0 vai aparecer para vocês aí um saque no valor mínimo de 100 reais para quem é nível 0, tá bom? Então, os saques disponíveis que você pode juntar são esses valores aqui. Mas no nível 0 vai estar 100 reais disponível aí para você fazer o saque mínimo, tá bom? E para você estar sacando, você primeiro tem que preencher algo aqui, tá bom? Você vai ter que vir aqui, ó, em Modificar Informações do Cartão, que é as informações para o dinheiro cair na sua conta bancária. Clica aqui e logo em seguida vai pedir aqui o seu nome completo, tá? Vai pedir aqui o banco, que esse banco você vai deixar pixel normal. E vai pedir aqui o CPF, tá? Esse aqui é o meu CPF, estou até riscando aqui para você não ver. Então, aqui tem um número de telefone, tá? E aqui tem um e-mail para você estar colocando aqui. Feito isso, você vai clicar aqui, ó, OTP, tá? Que esse OTP aqui é onde vai chegar uma mensagem de SMS para você confirmar qual é esse número para você colocar aqui, ó, inserir ele aqui, tá bom? Feito isso, aperta aqui e dá um salvar, tá? Então, pronto, você já fez o seu primeiro cadastro para receber na Gucco Brasil. Então, feito isso, aí se você pode agora vir aqui, clica em saque e dá o enviar. Quando você dá o enviar, já vai ser processado o pagamento, tá? Então, ele vai aparecer lá no menu inicial, lá onde que eu vi minha conta. Você vem aqui em registro, clica em registro. Vai vir aqui em cancelamento e aqui vai estar o histórico dos teus saques, tá? Então, vai estar sobre revisão, então vai estar sobre revisão. Aí, daí, depois de um dia que vai cair o dinheiro na sua conta. Foi assim que aconteceu comigo, tá bom? Então, essa é a maneira de você estar ganhando dinheiro nessa plataforma da Gucco Brasil, tá? Então, está funcionando, não é golpe, está funcionando direitinho, é confiável, seguro, foi pago. Confirmei aqui a prova de pagamento para vocês, tá bom? E nos próximos pagamentos vou estar trazendo aqui, vou estar sempre atualizando aqui, tá bom? Qualquer coisa, se deixar de pagar, você vai estar sendo avisado aqui. Mas, para isso, você tem que se inscrever no canal agora, para você sempre estar informando sobre essa plataforma da Gucco Brasil, desse site aqui, tá bom? E se você quiser usar, baixar o aplicativo, clica aqui, ó. E você vai baixar o aplicativo e pronto, já está no teu celular aí, tá bom? Então, se inscreve agora, se gostou do vídeo, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Então, muito obrigado por você ter chegado aqui, um forte abraço, falou, tchau, fui!